Eu vou colar no piazão, piazão, fazer de experimentação Experimentação, 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 experimentação Eu vou colar no piazão, piazão, fazer de experimentação Experimentação, experimentação, experimentação Queria fazer teatro, música e dance A cultura brasileira é samikã Pra você quiser saber Falar que escuta é, escuta é, escuta é O quê? Eu vou colar no Piazão Piazão Faz arte e experimentação 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 Não sei, CSP Amigueiro Eu falei isso e todo mundo, puta, pode crer e tal Todo mundo meio que concordou Porque a gente tava pensando estratégias E falas Pra Perguntar pros pais Pra gente poder fazer um encontro de famílias Então Uma das questões que eu levantei foi essa Tipo, pô, a gente fica famoso no equipamento Pra fazer a divulgação Pra o pessoal saber que a gente tem um trabalho legal A gente tem um trabalho legal, a gente faz uma coisa e tal Um dor, um topo, um diário e tal Mas aí a gente tem dificuldade de acessar as crianças, né? De conseguir realmente fazer com que essas crianças cheguem Vocês ficam famoso no equipamento Mas e aí, né? Na hora de De chegar a gente Então Na verdade é um problema na Na questão da divulgação, né? Então Eu sei que tá em edital isso e a gente Por isso inclusive é uma dúvida que eu tenho pra abrir contigo Então edital isso faz parte da nossa Do nosso trabalho, da nossa ação Fazer essa divulgação Mas mesmo assim a gente fica meio De mãos atadas, né? Por conta de É... Ah, sei lá, da gente Às vezes não conhecer a região Às vezes você não tem essa questão de É... Do material anterior De ares anteriores Que já passaram por aqui Fala, pô, é legal esse lugar Esse, 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 esse Vai que não adianta, sabe? Então Talvez ter esse Esse material que não Vai já dar um norte, assim, né? Ah, e até mesmo também a questão do tempo, né, mano? A gente já começa já, tipo Depois de todas as atividades já começaram, né? É... E aí isso é outra questão, né? Que é a questão que todo mundo sempre fala Ah, IPA começa à tarde É... Quando começa os pais já Mães já colocarem outras Atividades e tal Rola isso, né? E aí Aí assim Qual que é a questão? A gente queria fazer uma Tipo Um site de pesquisação A gente pensou fazendo um vídeo Que o Zé me manda editar e tal A gente pensou fazer um vídeo Mostrando, tipo As nossas ações Lá no começo Aquela que o Zé caiu Que a gente tava tocando Lá na escola Cantando, dançando break Lá na escola Lá na escola E lotada E lotada Galera Uh, vamos lá Falando de pessoas Falando de outros equipamentos Também tem as coisas Problema Aí assim Eu queria ver contigo Se você acha que isso é meio comprometedor Pra gente Ou Depende da forma que a gente fala Que forma que a gente fala É... Assim A gente ficou meio numa dúvida Sabe? Se isso pode comprometer Não só a nossa Nosso trampo Assim Mas tipo Essa coisa do De piá mesmo Que tem essa filosofia E tal Então sei lá Na atual conjuntura Qualquer coisa Pode dar Pode dar Justificativa Motivo pra eles Então não tenho medo Assim Esse receio E é bom ter esse cuidado Por isso que eu to abrindo contigo Pra ver o que você acha E é isso Fala aí sinceramente O que você acha pra gente E a gente vai Pensando junto aqui Tá bom? Então Galera Por que você gosta de vir no piá? Eu? É vocês, todo mundo Por que a gente faz coisa divertida aqui? Tipo o tubarão Pintar E o tubarão já tá certo? Ainda não A gente tem que terminar esse tubarão aí também É É É o outro dia divertido Que a gente teve aqui No primeiro dia Retiro Claro! Fazer bolhas grandes Ah, bolhas de sabão de gás É... Fazer esse programa Um pouco difícil Mas difícil De uma forma positiva É... Porque mesmo além de Todas as dificuldades Toda essa problemática É... Tivemos diversos momentos De alegria Diversos momentos Que a gente não conseguiu registrar Por meio de câmeras Mas a gente sabe Só a gente que viveu Nesses momentos Sabe o que a gente passou Com essas crianças e adolescentes Que muitas vezes Só precisa de alguém Pra compartilhar Compartilhar o seu dia As suas alegrias Suas tristezas Suas felicidades E... A gente sabe Que muitas vezes Os pais Por diversos problemas Também Diversas dificuldades Por estar trabalhando E ter um tempo corrido Muitas vezes Muitas vezes não conseguem Dar uma atenção E... O PI Ele... Ele é isso A gente consegue... É... Simplesmente ser um amigo Maravilhoso O PI Ele é um... Um ponto de encontro Pessoal Um ponto de encontro Onde as crianças Elas simplesmente Se divertem Simplesmente se encontram Esse é o PI 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 O PI